Quem tá na linha pra falar com a gente? Hilton Lima, é meu amigo da Showdown FM, não é isso? Hilton, boa tarde, meu brother. Ayrton. Ô, Ayrton, boa tarde. Ayrton, meu irmão da Ilha, boa tarde. Tudo bem, né, Ayrton? A gente queria que tivesse melhor, né? Agora, Ayrton, passa pra gente o que é que realmente aconteceu, porque a gente tava divulgando aqui que a Elisa e Virinha, ela tava vindo aqui pro nosso programa, certo? E aconteceu que, de repente, a gente recebeu a notícia que ela tinha sofrido um acidente. O que é que realmente aconteceu? Olha, são informações parecidas com as que você tem. Nós a aguardávamos também aqui na Ilha FM, onde ela ia participar do nosso programa ao meio-dia, saindo daqui, iria a expulsão a zero. Ela já estuda pela manhã na TV APLP e tava junto com a sua equipe, inclusive, assessorada por Marcão Negrão, que trabalha conosco aqui na Ilha FM. Marcão não veio no carro, porque o carro tava cheio. Marcão veio antes de táxi. E o carro que ela estava, segundo informações, tinham cinco pessoas, ela tava sem cinto. Sem cinto de segurança, ela e o baterista. A polícia ainda não divulgou oficialmente o nome, mas a informação, até que a reportagem aqui da Ilha FM colheu, o pessoal do ICG.com tá lá, a nossa repórter é a Cris, que das cinco pessoas que estavam no carro, duas morreram na hora, né? Mas, Corpo de Bombeiros e Polícia ainda confirmam, nem dão informação de forma oficial. As pessoas que estavam lá chegaram a ver a cantora poucos instantes após o acidente. Mas, Ayrton, por enquanto, tá sendo na questão de informação dada por pessoas que ela pode ter falecido, é isso? Exatamente. A polícia chamou o Corpo de Bombeiros, ainda não divulgaram os nomes das pessoas, mas divulgaram que duas, as cinco pessoas que estavam lá, estão a óbito. É, meu irmão. Obrigado pelas informações. A gente fica muito triste, porque ela vinha aqui pro nosso programa. O pessoal do Facebook, já tava um monte de gente se mobilizando já pra assistir ela aqui ao vivasso. E agora, se realmente aconteceu com ela, ou com quem tenha acontecido, já que já foi confirmado duas mortes, que Deus coloque essas duas pessoas em um bom lugar. Obrigado, hein, Ayrton? Ok, amigo. Um abraço. Um abraço, Ayrton. Rapaz, é um negócio que a gente para pra pensar assim e veja só como a vida é, né? A gente tá aqui, tava aqui já esperando, quando ela tinha acabado de sair, o pessoal dela, né? Junto dela e a produção dela, tinha acabado de sair lá da Ilha FM. Já vinha em direção aqui do nosso programa e de repente acontece um negócio desse. A gente para pra pensar uma, duas, três vezes, por que acontece isso. mas, queira que não queira, é a única certeza nessa vida que nós temos. Não queremos isso pra ninguém, que é a única coisa que nós temos certeza, mas não queremos. E tá aí, informação dada. Elisa Clívia, ex-cavalir do forró. É, vou deixar bem claro que, pela população, as informações, foi como ele mesmo disse, foi que ela faleceu. Agora, o negócio é... um negócio muito triste.